Eu tenho andado tão sozinho, ultimamente Eu nem vejo em minha frente, nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Quando em busca de amizade, tantos sonhos perecer Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varão Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Hoje saio a canha pela cidade Quando em busca de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seus mistérios Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varão Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Eu tenho andado tão sozinho, ultimamente Tenevejo em minha frente, nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Tendo em busca de amizade Tendo em busca de amizade Vou seguindo a multidão Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varão Ter uma casinha branca de varão Ter uma casinha branca de varão Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Gilson Gil Obrega do Brasil Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada, só a solidão é minha companheira No volante, pensando nela, eu canto assim Vai caminhão, vai rodando, não pare por nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que eu amo Soam a melodia A minha partida, a gente ouvia Que ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina e piso no acelerador Anuncio que estou chegando Anuncio que estou chegando, ela vem pra janela E os meus olhos estão brilhando de tanto amor Vai caminhão, vai rodando, não pare por nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que eu amo Soam a melodia, a minha partida A gente ouvia, que ficou gravada no meu coração Aquele abraço aos meus pais Seu José Antônio e Dona Cecília E Heló de Souza, no Rio Grande do Norte Vai também o meu carinho Para o empresário Reginaldo E também Heriberto, em Santa Maria Aquele abraço aos meus pais A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre sua porta e aceita de volta O que mais importa é amar, é amar Sem os teus carinhos não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Teu amor eu quero, adoro e aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Teu amor eu quero, adoro e aceito Teu amor eu quero, adoro e aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Teus beijos de mel, olhado e prudente Teu corpo carente, muito sedutor Não sei se um dia fui irreverente Não sei se um dia fui irreverente Mas feito na gente a marca do amor O que mais importa é amar, é amar, é amar, é amar O que mais quero é dormir nos teus braços E acordar com você Teu amor eu quero, adoro e aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Teu amor eu quero, adoro e aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abrir sua porta e aceitar de volta O que mais importa é amar, é amar Sem os teus carinhos não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Teu amor eu quero, adoro e aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Teu amor eu quero, adoro e aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Teus beijos de mel, molhado e prudente Teu corpo carente, muito sedutor Não sei se um dia fui irreverente Mas feito na gente a marca do amor O que mais quero é dormir nos teus braços E acordar com você Teu amor eu quero, adoro e aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Teu amor eu quero, adoro e aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Teu amor eu quero, adoro e aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Teu amor eu quero, adoro e aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder E eu chorei, chorei, eu chorei, chorei por você, meu ex-amor E eu gritei, gritei o seu nome, seu nome eu gritei, você me levou Se existe alguém que quer um coração tão magoado Este pobre desesperado, que não tem, tem onde morar Se alguém souber de outro alguém que esteja sozinho Foi enganado e queira o carinho, venha comigo falar Por isso andei, andei pelo mundo em busca de algo e não encontrei E eu penei, penei tão sozinho, senti muito frio, mas aguentei Você falou, você falou que só me amava Me deixando nessa estrada Você mentiu, você me enganou Sempre falei que só com você me casaria Mas com o tempo é que fui vendo E me enganei, foi um sonho a ver E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus, nosso Senhor E até cantei, cantei e rezei Ave Maria pro nosso amor Ave Maria, cheia de graça Senhor, a tua voz que bendita a tua voz Entre as mulheres Bendita aos frutos do voto dentro, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus, nosso Senhor E até cantei, cantei e rezei Ave Maria pro nosso amor Gil Sangeu Obrega do Brasil Aquela noite foi Tão completa pra nós dois Naquela noite, pois Não deixamos nada pra depois Não esqueço do quarto e daquela cama Enroscada em teus braços e sentindo drama Entre quatro paredes, nós dois sozinhos Não esqueço do quarto e daquela cama Enroscada em teus braços e sentindo drama Entre quatro paredes, nós dois sozinhos Obrega do Brasil Aquela noite foi Tão completa pra nós dois Naquela noite, pois Não deixamos nada pra depois Naquela noite foi Tão completa pra nós dois Naquela noite, pois Não deixamos nada pra depois Não esqueço do quarto e daquela cama Enroscada em teus braços e sentindo drama Entre quatro paredes, nós dois sozinhos Entre quatro paredes, nós dois sozinhos Não esqueço do quarto e daquela cama Eu sei que toda vez que eu falo com você Você parece que não quer prestar atenção Porque você, meu bem, não aprendeu ainda a ver Que meus olhos tem amor e muita emoção Muita emoção Então eu choro Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei que consegui o seu amor por toda a vida Só que é um carinho Só que o carinho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra viver Embora a gente sinta que você vai perceber Embora a gente sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Então eu choro Esta solidão Então eu choro Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei que consegui o seu amor por toda a vida Só que o carinho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra viver Embora a gente sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Eu te amo Eu te amo Estou Eu te amo You José Eu já fiz de tudo pra viver com ela Juntei os meus trapos com os trapos dela Mas ela ainda diz que não é feliz Porque descobriu que um dia lhe traí Por isso ela brinca Já pedi perdão, mas ela não me deu Não tenho razão, o culpado fui eu Não suporto mais tantas discussões Nas ruas, no trem e até no avião Ela só quer brigar Xiu, Xiu E quando nós dois estamos na cama Ela me abraça Já pedi perdão, mas ela não me deu Não tenho razão, o culpado fui eu Não suporto mais tanta discussão Nas ruas, no trem e até no avião Ela só quer brigar E quando nós dois estamos na cama Ela me abraça E as nossas brigas são brigas de amor E as nossas brigas são brigas de amor Não me diga Deus agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Que no seu amor Que no seu amor confia demais Não me diga Deus jamais Não me diga Deus jamais Não me diga Deus jamais Que no meu bem Não me diga Deus jamais Não me diga Deus jamais Meu bem, peço a Deus em oração, pra fechar seu coração. E que só o ar me permita ficar, não me indiga adeus, jamais. Não me indiga adeus, jamais. Não me indiga adeus agora, meu bem, não machuque o coração de alguém. Que no seu amor confia demais, não me indiga adeus, jamais. Não me indiga adeus, jamais. Quero sempre ver no seu olhar muito amor, nos seus braços quero até morrer de calor. Não me indiga adeus, meu bem. Peço a Deus em oração, pra fechar seu coração. E que só o ar me permita ficar, não me indiga adeus, jamais. 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 Se você for embora, vai machucar o meu coração. Eu estava muito triste, fui à praia pra tentar encontrar você Mas você não foi, você me enganou e só me fez sofrer Mas você não foi, você me enganou e só me fez sofrer Quando vira essa tarde triste, não precisa chorar assim Um dia você vai sorrir, vai ser feliz e vai lembrar de mim Feiticeira, um dia você me enganou Agora não te quero mais, não vou mais te dar meu amor Feiticeira, um dia você me enganou Agora não te quero mais, não vou mais te dar meu amor Oh, Lídia, não adianta chorar Não gosto mais de você Não quero mais te amar Oh, Lídia, não adianta chorar Não gosto mais de você Não quero mais te amar Você é a ciganinha do meu interior Tanto que eu te queria, você nunca me deu valor Você é a ciganinha do meu interior Tanto que eu te queria, você nunca me deu valor Você foi um amigo importante E se foi pra distante E nunca mais voltou Você foi um amigo importante E se foi pra distante E nunca mais voltou Saudade do saudoso Carlos Alexandre Vai aqui a minha homenagem ao cantor Esvaldo Freire Música O dia vai, a noite vem tão sublime Ao pensar demais O vento traz seu perfume Ao meditar Me faz lembrar desse amor Onde andará Quem me causou só ciúmes 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 O dia vai, a noite vem tão sublime Ao pensar demais, o vento traz seu perfume Ao meditar, me faz lembrar desse amor Onde andará, quem me causou só ciúmes? 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 A outra eu darei Amanhã dirá, que esquecerei E o teu amor, a outra eu darei E tudo na vida eu farei Para esquecer que te amei E tudo na vida eu farei Para esquecer que te amei Onde andará, quem me causou só ciúmes? E nada do mundo, por ti eu trocava Hoje, tudo acabou E por tua causa, nada restou Amanhã, quem me causou só ciúmes? Amanhã virá Amanhã virá Te esquecerei E o teu amor, a outra eu darei Amanhã virá Amanhã virá Te esquecerei E o teu amor, a outra eu darei E tudo na vida eu darei E tudo na vida eu farei Para esquecer que te amei E tudo na vida eu farei Para esquecer que te amei Vai aqui o meu abraço Ao teu amigo compositor Agnello Gouveia Em Alagoas É Gilson Zinho O brega do Brasil Ao vivo Este cara que está do teu lado É muito porno Leva a ganha É enganado Ainda banco bobo Mas este cara que está do teu lado É muito porno Leva a ganha É enganado Ainda banco bobo Sua mulher Já não tem mais O que inventar Desamor Com o pai de santo Ele disse vá Ela demorou O corno foi atrás Chegando lá Escutou o gemido Sua mulher Estava deitada E o pai de santo Respiro Mas este cara que está do teu lado É muito porno Leva a ganha É enganado Ainda banco bobo Este cara que está do teu lado É muito porno Leva a ganha É enganado Ainda banco bobo Teus amigos Pensando em me ajudar Caçavam planos Caçavam planos Tomando uma Na mesa de bar Quando de repente Chega o Zé Corninho Sorridente com muita emoção Que a sua mulher Ganhou do vizinho Uma televisão Que a sua mulher É enganado Esse cara que está do teu lado É muito porno Leva a ganha Leva a ganha É enganado Ainda banco bobo Este cara Não quer deixar Esta mulher Vive sempre Fazendo de tudo O que ela quer Ela saiu Pra tomar cachaça E sem a calcinha Chegou E ainda Convenceu O otário Que a onda Levou Esse cara Que está do teu lado É muito porno Leva a ganha É enganado Ainda banco bobo Esse cara Que está do teu lado É muito porno Leva a ganha É enganado Ainda banco bobo É noite Lá fora chove E eu pensando Em você Que não me sai Do pensamento Um só momento Mas sei porque Eu nasci Eu veio Apago a luz Ao voz do vento Vem me dizer Que você vem Na chuva fina Pra ser feliz Até morrer Eu não sei Será que você vem Pra ficar Pra ficar De uma vez De uma vez Ou será Que você vem Só pra fazer O que já fez Da outra vez Eu não sei Eu não sei Eu não sei Estou pensando em você Amor Desta vez Seremos felizes Eu não sei 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 E quando as folhas Caíram no chão E quando o vento Soprou e pegou Junto com as folhas Foi o meu coração Morrendo de amor A voz do vento Veio me avisar Quem sabe o tempo Também vai voltar E eu vou estar Sempre a te esperar Sozinho Sozinho Eu sei que um dia Você vai voltar Quem sabe a gente Possa se encontrar E amantes Pra sempre Podemos ser Eu sei que um dia Você vai voltar Quem sabe a gente Possa se encontrar E amantes Pra sempre Podemos ser Sim, Sargento O prega do Brasil Vi quando as folhas Caíram no chão Vi quando o vento Soprou e levou Junto com as folhas Foi o meu coração Morrendo de amor A voz do vento Veio me avisar Quem sabe o tempo Também vai voltar E eu vou estar Sempre a te esperar Sozinho Sozinho Eu sei que um dia Você vai voltar Quem sabe a gente Vai se encontrar E amantes Pra sempre Podemos ser Eu sei que um dia Você vai voltar Você vai voltar Quem sabe a gente Possa se encontrar E amantes Pra sempre Podemos ser Eu sei que um dia Eu sei que um dia Você vai voltar Gilson Gil O prega do Brasil Gilson Gil O prega do Brasil Já está chegando Já está chegando a hora Meu amor eu vou embora Já é hora de partir Já estou muito cansado Já dei conta do recado Por favor me deixe ir Você diz que eu não presto Diz até que sou resto Mas não me deixa sair Sou amante Sou amante Mas você tem um marido Me deixa sair daqui E fica nesse Vai não vai E fica nesse Sai não sai Você me manda embora Quando eu saio lá fora Você me chamava atrás E fica nesse Vai não vai E fica nesse Sai não sai Você me manda embora Quando eu saio lá fora Você me chamava atrás Vai o meu abraço Ao meu amigo cantor Ivan Carlos Em Araruna Na Paraíba Gilson Gil O prega do Brasil Já está chegando a hora Já está chegando a hora Meu amor eu vou embora Já é hora de partir Já estou muito cansado Já dei conta do recado Por favor me deixe ir Você diz que eu não presto Diz até que sou resto Mas não me deixa sair Sou amante Sou amante Mas você tem um marido Me deixa sair daqui E fica nesse Vai não vai E fica nesse Sai não sai Você me manda embora Quando eu saio lá fora Você me chama pra trás E fica nesse Vai não vai E fica nesse Sai não sai Você me manda embora Quando eu saio lá fora Você me chama pra trás E fica nesse Vai não vai E fica nesse Sai não sai Você me manda embora Quando eu saio lá fora Você me chama pra trás E fica nesse Vai não vai E fica nesse Sai não sai Você me manda embora Quando eu saio lá fora Você me chama pra trás Eu vou lá fora, você diz que é uma cação E fica nessa missão Gilson Gil, o prega do Brasil Quando eu te conheci, confesso, quase enlouqueci Oh, rei Desfazei pra ninguém nota Oh, rei Fico aqui a imaginar O que fazer pra te conquistar Oh, rei O que fazer pra ter você Oh, rei Eu vivo tão sozinho No inverno e no verão Preciso de carinho E de seu coração Oh, rei Oh, rei Oh, rei Oh, rei Oh, rei Quando eu te conheci, confesso, quase enlouqueci Oh, rei Oh, rei Desfazei pra ninguém nota Oh, rei Oh, rei Eu vivo tão sozinho Eu vivo tão sozinho No inverno e no verão Preciso de carinho Preciso de carinho E de seu coração Oh, rei 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 Fiz um jardim Dentro do seu coração Eu plantei flores e puli foi solidão Nunca pensei que você fosse tão cruel Tenho coração de ferro, natureza de leão O que eu queria era ter seu coração Mas você me jogou fora e eu fiquei na solidão Mas você me jogou fora e eu fiquei na solidão Amei você, quanto tempo eu passei Com você eu me enganei e fiquei na solidão Quanto tempo eu me enganei e fiquei na solidão Gilson Gil, o brega do Brasil Fiz um jardim Dentro do seu coração Eu plantei flores e puli foi solidão Nunca pensei que você fosse tão cruel Tenho coração de ferro, natureza de leão O que eu queria era ter seu coração Mas você me jogou fora e eu fiquei na solidão Mas você me jogou fora e eu fiquei na solidão Amei você, quanto tempo eu passei Com você eu me enganei e fiquei na solidão Com você eu me enganei e fiquei na solidão E aí Aceso, feio de fogo, lamparina, lampião Meio dia no maréu, a claridão Aceso, feio de fogo, lamparina, lampião Meio dia no maréu, a claridão Ao céu sobe um balão Ao céu sobe um balão É dia de amar, unidos mão a mão No lume da canção Ei, 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 ô A noite vai incendiar com o corpo louco de amor Ei, 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 ô A noite vai incendiar com o corpo louco de amor Ei, 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 ô Aceso, feio de fogo, lamparina, lampião Meio dia no maréu, a claridão Aceso, feio de fogo, lamparina, lampião Meio dia no maréu, a claridão Ao céu sobe um balão Ao céu sobe um balão É dia de amar, unidos mão a mão No lume da canção Ei, 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 ô A noite vai incendiar com o corpo louco de amor Ei, 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 ô A noite vai incendiar com o corpo louco de amor A noite vai incendiar com o corpo louco de amor A noite vai incendiar com o corpo louco de amor Esse é o melhor forró do Rio Grande do Norte Gilson Gil, ao vivo Vai ser bacana, vou curtir o mar legal Atravessar o Pantanal, viajar no trem da morte Em pouco tempo vou chegar em Curumbá Meu Brasil vou te deixar e vou em busca de uma sorte Meu Brasil Eu vou cantar no centro de Coitabamba, Carnaval, Forró E se eu não vou mostrar como é que faz Eu vou mostrar o forró da minha terra em Santa Cruz de La Sierra E depois vou a La Paz Eu vou mostrar o forró da minha terra em Santa Cruz de La Sierra E depois vou a La Paz Olívia, eu vou embora pra Bolívia 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 É Zilson Gil, ao vivo, de Natal para todo o Brasil Vai ser bacana, vou curtir o mar legal Atravessar o Pantanal, viajar no trem da morte Em pouco tempo vou chegar em Curumbá Meu Brasil, vou te descer, vou em busca de uma sorte Meu Brasil Eu vou cantar no centro de Coitabamba Carnaval, forró e samba, vou mostrar como é que faz Eu vou mostrar o forró da minha terra em Santa Cruz de La Sierra E depois vou a La Paz Eu vou mostrar o forró da minha terra em Santa Cruz de La Sierra E depois vou a La Paz Olívia, eu vou embora pra Bolívia Olívia, eu vou embora pra Bolívia É Zilson Gil, ao vivo, de Natal para todo o Brasil Mais um sucesso de Aguinaldo Guerreiro Gimane, Gimane, Gimane Gimane, Gimane Gimane, escuta esta canção que fiz na solidão Para que esta história fique na memória do seu coração Gimane, o seu amor é meu, Julieta e Romeu Tiveram uma história parecida com a história de você Gimane, escuta esta canção que fiz na solidão Para que esta história fique na memória do seu coração Gimane, o seu amor é meu, Julieta e Romeu Tiveram uma história parecida com a história de você Todo amor tem sua ternura Toda paixão tem suas loucuras Sei que errei, eu sou réu, confesso Por isso amor, perdão eu te peço Se eu errei, errei com você Se eu errei, errei com você Gimane, 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 Gimane Gimane, Gimane, Gimane Gimane, Gimane, Gimane Gimane, escuta esta canção que fiz na solidão Para que esta história fique na solidão Para que esta história fique na memória do seu coração Gimane, o seu amor é meu, Julieta e Romeu Tiveram uma história parecida com a história de você Todo amor tem sua ternura Toda paixão tem suas loucuras Sei que errei, eu sou réu, confesso Por isso amor, perdão eu te peço Se eu errei, errei por você Se eu errei, errei por você Gimane, 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 oh Gimane Gimane, 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 oh Gimane Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto